Eu posso saber qual é o motivo desse almoço especial? O futuro marido da Marraia. Marido da Marraia? Ele é gay? Fiz a mesma pergunta. Não interessa. Ele é um ser humano. Pra ser livre, pra ser o que quiser, ele é fluido. Olha só, eu tô querendo que a Marraia entre pela porta do High Society e que seja pela porta da frente. Ô mãe, a Marraia tá sabendo disso? A Marraia tá sabendo o quê? Então, Marraia, estávamos aqui falando do seu futuro. Que o futuro a Deus pertém? Certo. Obrigada. É, filha, eu acho que assim chegou a hora, como dizia. Se subirdes a montanha, tá aí as ovelhas. Mateus, versículo 7. Que papo religioso é esse, brother? Tô com alguma doença grave? Não, a gente tá falando do teu poder realmente assim de coisa com os homens, sabe? Eu não sei, não quero saber. Fui. Acabou de chegar, já tá indo, filha. Eu vou trabalhar, vim pegar o capacete. Mas, filha, a mamãe começou a fazer uma comidinha pra você com uma batatinha amassada, com carninha picadinha. Cara, meus dias estão contados mesmo, brother. Tô com alguma parada muito séria, vocês não querem me falar. Que bobeira, que bobeira, não. A mamãe quer fazer um purezinho de batata com ovo enfrito? Não, não quero. Ô Marraia, a mamãe quer fazer uma gentileira pra você, tá bom? Não! Você vai ficar pra comer? Eu tô tentando ser gentil, mas gentileza gera inferno! Vai comer, tio, porra! Caraca, senhora, gentileza, né, brother? Depois de antes dessa fofura toda, eu vou almoçar. Só que eu vou levar uma mulherzinha lá no centro e já volto. Eu sei qual é o centro da mulher que tu... Olha, Marraia! É o centro... Você se magabona! Só quer saber de... Ô, Lerdo, você não tá pronto, não, Lerdo? Ei, calma, tá achando que é fácil fazer sushi com mortadela e ovo de codorna? Cadê Marraia? E mãe, Marraia tá sabendo desse plano, mãe? Eu não acho certo. A Marraia, ela gosta de mulher, mãe. Tô com o Mike. Eu acho que ela vai ficar chateada com o Chico. Cara, a garota já nasceu chateada. Tudo chateada. Eu, hein, pelo amor de... A gente se acostuma com as coisas na vida, se acostuma, tá? Eu pensei que eu não fosse ser filho, que eu não tenho paciência pra criança. Tô com 13, tá bom? E olha que vocês não foram fácil pra sair, não. Que foram saindo, foram deixando toda laciada, tá bem? Pelo amor de Deus, isso daqui virou um túnel, tá? É vrum! Meu Deus! Ai, meu Deus, chegou! Ai, meu Deus, chegou! Calma aí, um ovo! Meu Deus, calma aí, um ovo! A gente corre pra onde, Mike? Calma! Mike, esconde o ovo, esconde o ovo! O ovo é pra ficar aqui. Mike, tu descascou o ovo? Eu descascou o ovo? Não, ele vai comer com casca. Ai, velho, eu tô nervosa, eu tô... Ó, ó, só pra lembrar, só pra lembrar. Marraia é hétero, é marraia é hétero. Eu não vou... Ei, calma aí, eu já fiz a comida, não vou participar desse plano, não. Eu vou lá. Eu também não vou, não. Com a insensibilidade, hein? Que insensibilidade? Insensibilidade o quê? Nossa, o da senhora que só pensou no dinheiro do cara e não pensou na marraia, hein? Não. Sim, ele quer passar os últimos dias dele com uma raia, ele está à beira da morte. Mãe, coitado, mas o que ele tem? Ai, Deus, protege ele! O que ele tem, mãe? Eu acho que é uma espécie de incontigência. Incontinência? Urinária? É grave? Meu Deus, eu nunca vi nenhuma pessoa morrer de tanto fazer xixi. Tenho! Eu não sou médica, Michael, mas eu descobri que tem um vírus novo, que dá a urina solta. Né? Meu Deus! Jesus! Meu Deus! É de matar. É de matar. Bem, com essa demora, essas horas, ele já veio a falecer, né? Está lá esperando. Ô, está todo mijado. Eu vou atender. Eu tenho mais estrutura pra isso, calma. Vai, Michael. Vai. Pega aí. Gente, cara de felicidade, viu? Ele não pode perceber nada de tristeza. Aleluia! Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Deus escreve certo por linhas tortas, meu Deus. Amém, amém. Quem se mistura com os porcos, farelo corre. Quem se é de pedreiro, o espeto é de pau. Ai, no ninho de mafagafo, chutei uma caba fina. Oi, boa tarde. Como é que vai? Tudo bom? Prazer, tudo bem? Sueli? Tudo bem, querida? Que gracinha que ela está hoje. Vocês estão vendo? Olha aqui, vaca. Eu botei fraca de aceita doméstica aqui. Não, não é nada disso, não. Eu que eu vi o moço entrar, achei que ele estivesse meio perdido. Eu falei, vou lá pra ver o que que tá acontecendo. Não senta que eu não mandei sentar a sua vaca. Tá bom quem é que tá perdido. Você viu o moço ou viu o carro do moço? Que terceira! Vai saindo. Sai daqui na minha casa. Não, eu vou te falar rapidinho. Olha aqui, eu deixo o meu cartãozinho, sabe? Eu passo o rodo assim em casa. Eu vou passar o rodo na tua cara, sua vagabunda. Ela tá com o corpo cada dia mais feio, essa mulher. Não é nojenta. Ai, tem uma raiva dessa mulher. Ai, meu Deus, me dá aqui um abraço. Fica tranquilo, cara, de que aqui em casa tem trem e banheiro. Tá bom, mas eu não tô com vontade de ir ao banheiro, não. Obrigado. Tem certeza? Tenho. Porque se tu fizer no chão, sou o crimpo. Não. Briti, cara, não pode forçar também, que o vírus se forçar também faz mal. Senta, por favor, senta. Não, espera. Vai isso. Pronto, pode sentar, querido. Algum problema? Não, não, é que o sofá, ele esquenta, e aí eu coloquei o plástico pra melhorar, ficar melhor. Tá bom. Tá tudo do teu agrado, né? Esses daqui, acho que tu não lembra deles, hein? Espia só. Quando tu namorou a Marraia, tu espia só. Eles eram muito fictitos, pastoreiros. Aí agora, tu deve lembrar da Sora Jane, né, que já era mais crescida. Lembro dela, assim, como é que ela tá? Tá ótimo. É igual a mim, é fina, educada, bonita, muito elegante. Tava no flow, a Vistela vendo o grau. Sabe o que ela quer? Ela quer. Opa! Ela quer paz e sossego! Sua cativoseira! Vai lá pra dentro. Oi, tudo bem. Tá colocada. Meu Deus do céu. Quem é você? Quem é isso aqui? Sara. Não é hora de mamar, não, Sara. Ele é quem? Qual o nome dele? Ele é o ex-namorado da Marraia. É. Da Marraia? Da Marraia. É de verdade? Aham. Você é gay? Ainda não sabemos. Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda. Brity, leva a lavadeira pra água. Vai tomar um banho. Água quente. É, água fria, café quente. Vai. Depois eu te explico. Depois eu te explico. Vamos lá dentro. Ela, na verdade, é trabalhadeira, né? Eita, porra. É muito trabalhadeira? Então, o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas, happy hour, open bar. Aí a cachaça rola solta, né? Porque ela é muito trabalhadeira. É muito, como é que se diz? É o orca rola aqui, sabe? Então, ela tem essa cor de pega no pesado, pega no pesado. Falando de bebida, que eu não quero também é... Tu quer beber alguma coisa? Uma uísque, um mavinho, uma catuaba? É, pode ser um uísqueio, pode ser. Uísqueio. Por favor, mas... Uísqueio? Ai, acabou, acredita? Ontem. Ah, a gente sempre bebe à noite. É muito comum. É... É beber uísqueis com pedras de água de gelo. É, não tem uísque mesmo. É, então pega o mavinho pra ele, o mavinho, vai. Vinho? Aham. Com licença, só um minutinho. Obrigado. Só um minutinho. Calma aí, quem quer falar? Tá maluca? Vinho de onde? É. Só tem cachaça do moceiro aqui em casa. Ele me contou uma anedota. Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai. Isso ele conta. E aí, tá comendo? Isso aí é o que? É... É... É sushi sashimi. Ah, tá. Uhum. Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão. É o salsichão. Ah, tá. Vou provar agora. Tá bom, fica à vontade. Deguste. Eu já posso ir pra descer ajuda, né? Porque ele gostou. Meu Deus! Ah, dá aqui. Parece que ele não curtiu muito, não, né? Ah, pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, né, mais? Ah, gente. Me desculpe aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte, né? É... É vinho de entidade, né? É... Eu já comprei quando fui fora. É? Ali no Acre. Ah, é... É, exatamente. Vem cá, a... A Marraia, ela vai demorar muito? Não, será breve. Ai, mas vaqueta tá pressa, bobo. Bebe mais um pouquinho desse vinho. Bebe, tá mais bom. E vamos conversar. Então, como é que você e Marraia se conheceram? É... Foi na aula de balé do colégio. Uau! Tão linda que ela era. É, né? Ela é de tutuzinho, de sapatilha, tão linda. Ela ainda tá fazendo balé? Ah, continua um tutu. Caraca, meu irmão! Ela é mulher gostosa pra caraca. Só de lembrar minha língua seca. Porra, mulher muito boa... Marraia? E aí? Ó, Ednei, como é que tu tá, brother? Só um minutinho. Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É, tá ótimo. Vai tomar um banho, né? Que tá suja, ó. Tá toda suja. Vai tomar um banho... Maicon, levanta o irmão pro banho. Vai lá, pode tomar um banho com ela. Vem, Marraia. É, ó, leva... Aqui, ó, fala pra ela da doença, tá? Tá doente, Ednei, está doente. Vai entrando na frente. Vai entrando na frente. Faz dela uma menina, tá? Meu Deus do céu! Boa sorte, Maicon! Eu tenho riso frouxo. É... Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso. Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas. Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira. Então ela tá entrando de fundo. É laboratório que chama. Entendi. Muito legal, né? Que barato. Eu também acho muito legal. Eu vou só botar mais um pouco de vinho? Não, não precisa não. Não, vou botar só mais um bocadinho. Pronto, ó. Mãe, meu Deus do céu, pobrema, não é nem quando entrou. Quero ver quando saiu. Isso ardeu até meu útero. Eu tive um pobrema, uma ocasião de útero virado. É mesmo? Foi. Uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon. Por isso até que ele veio virado. Porque ele tá virado com a bundinha pra trás. Achou que era a posição. Preparem-se. Imagens fortes. Marraia. Pô, nossa, Marraia, você tá linda, cara. Você não mudou nada. É, espera só ela abrir a boca. Cara, o fim não é só o final, Branca. É só o início de uma nova jornada. Força aí, Ejney. Tá bom. Obrigado. Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo. É cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente. Não, fica mais um pouco. Vamos deixar as caras deles conversar um pouco. Deixa os pombinhos a sorte, tá melhor. Boa, boa, vamos. Não é melhor? Não, a gente já conversou, a gente já conversou. Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Vai conversar, a gente vai deixar vocês aqui sozinhos. Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado. Não, você quer assim. Ah! Porra, meu irmão, tu quer morrer, brother? Mas ele vai, Marrai, ai. O que leva, Marrai, o cara tá quase batendo as botas. Oi? Oi, tudo e você? Não, eu tava falando das suas botas. Que linda, é couro? Que bota, Marrai, não tem bota aqui, maico. É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá fazer outro, tá? Não vai, não vai, não vai, não. Deixa que sozinha, não. Não me deixa que sozinha, meu Deus. Para, para, espalhaçada. É igual furar a orelha, quando tu veja, entrou, nem dorme. Para com isso, brother, brother. Fica aí. Vambora, vambora, sei lá. Marrai? Você tá tão linda, hein, Marrai? Nossa, não mudou nada, tá? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época. Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É. Pera aí. Pelo amor de Deus. Que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus. Fica aqui, fica aqui, não vai embora, não. Fica aqui, fica aqui. Força, tá? Hã? Sara. Fica tudo bem, tá bom? Ei. Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza. Que isso? Vaza, vá, tem que deixar os dois sozinhos. Olha aqui, eu já tô indo trabalhar, só. Já pedi um carro, tá aqui, ó. Tem um carro aqui do lado. Aqui do lado? É. Aqui é estranho, o carro de carro não sobe na comunidade, eu não sobe, tem outro. O que é que a foto dessa Arajani tá fazendo aqui no teu celular? Por que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara. Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né, não vou poder pegar essa corrida, não, mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Pera aí, o Ednei, tu é taxista? É. Tu não falou que dirigia uma multinacional? Não, não, não. Eu dirijo para uma multinacional, eu sou motorista. Ah, porra. Ah, não, não, sinceramente, aquele carro não é teu, não? Não, aquele carro é do meu patrão, ele me empresta para eu fazer uns bicos. Ah, que soa assim, hein? Passa aqui, ó. Mãe, não é assim com ele. Ô, mãe, você tá maruco, você esqueceu que ele tá com o pé na cova. Eu não tô no pé na cova coisa nenhuma. Calma aí, tu não tá doente? Não. Não tá com uma coisa? A multinacional é grave? Eu tô ótimo, gente. Caraca, meu irmão, tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim, meu irmão? Não. Sacanagem, olha, francamente, hein? Não, 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 pera aí. Pera aí, deixa eu te explicar. Eu encontrei com a Graça na rua, tá? Ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim. Me falou isso. E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa. Vai, vai, vai. Maruca, é tu, mentiroso? Desculpa qualquer coisa. Passa daqui, seu cal. Sacanagem. É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar, não, tá? Que eu já sei da sua intenção. Olha aqui pra mim. Que coisa feia, irmã. Ai, que coisa feia. Deixa com o Léo. Tá, vamos falar, acho. Vamos falar, acho. Fica aí. Deixa a falar, acho. Vamos, vamos. Vamos, vamos, amor. Amor não, Claudio. Ai, eu não vi a pedra, eu acabei esmarrando. Ai, que vai ser muito legal, né? Porque esse calor, né? A gente vai botar a piscina, aí a gente vai poder fazer o churrasquinho, aí tu pega tua linguiça, é... Aí faz churrasco, aí a gente vai, fica molhadinha, mergulha. É, na verdade a gente tem que primeiro mergulhar pra depois ficar molhadinha. A ordem é essa. Ah, não importa a ordem. O importante é o prazer que proporciona. É, vai ser muito maneiro essa piscina instalada aqui, que ela vai ficar por aqui, assim, mais ou menos, sabe por que a gente vai poder fazer muita festa, botar um armudo, pagode sertanejo, Anitta, olha aí. Ah, não. O quê? Você gosta da Anitta? Porra, eu gosto muito da Anitta, que eu me amarro nela. Meu, é claro que coincidência astrológica, astronômica, gastronômica, oi. É, porra. Porra. Foi um susto ralentado, porra. O que que a mamãe falou pra você, Briti? O quê? Quando foi entrar no ambiente, comunica. Oi, tô entrando, que aí não assusta. Quero parar contigo. Já falou, pode ir, tchau. Não farei, não. Quero que eu particular coisa de família. Tá, rapidinho. Tá bom, eu saio, eu saio, então. Sentará, crowd? Olha, Gui. O negócio é pra você, hein? Ah. Quando tava pra segurar no tubo dele, tu me entra, hein? Mãe, é isso mesmo que eu entendi? Credo que tu vai preferir levar pro show um qualquer do que tu levar a tua filha. Tá falando de quem? Do Claudio. E desde quando que o Claudio é qualquer? Ô, mãe, pelo amor de Deus, credo que o Claudio não é da família. O Claudio não tem vínculo emocional com a gente. Vale por você, porque o que ele me causa internamente é pura emoção. Às vezes eu fico achando que nós é irmãs gêmeos. É. Então é isso mesmo, né, mãe? Tu vai levar o Claudio no show da Anitta. Caraca, meu irmão, show da Anitta, brother. Show da Anitta. Olha, olha essa aí, vai ter show da Anitta que tem ingresso aí, senhora. Não, não é que a gente quer ir. Eu nem conhecia ela, que cada dia é uma menina nova, que essa eu não conhecia. Não é isso, não. Qual o nome dela? Ué, o nome dela é... É... Domenica. Oi, filha, tudo bom? Não é Domenica? Cara, cheiro forte de atum, hein, amor? Peraí, cara. Eu te ligo, hein? Tchau, eu te ligo. Caraca, tu é demais mesmo, hein, brother. Ih, Brito tá se coçando, é mentira. Que parada é essa aí? Eu quero ingresso. Quero ingresso, show da Anitta. Caô, isso aí. Caraca, queridinha. O que que te leva a pensar que você tem mais direito de ir pro show da Anitta do que eu? Porque eu sou lésbica. Pobre, meu senhor. E tem um mano de mulherzinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Ih, eu sou hétero, tem um monte de vozinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Tu não pega ninguém, meu irmão. Tu não pega ninguém, meu irmão. Tu não pega ninguém. Eu vou pegar ninguém. Eu não quero ver falando dela assim, não, hein, mamãe. É. Mas ela pode pegar junto. Pode, pode. Mas não quero que falem com ela assim, tá? Ela tem uma pessoa que tem que criar autoestima. Tá bom? Acabou com isso. É tu que foi tu que fedorou esse lençol aqui? Por quê? Se eu falar que fui eu, vou ganhar um ingresso? Responde sem espertezas. Não, brother, não fui eu, não. Mas quero saber do show da Anitta. Eu vou falar agora pra vocês, hein. Agora chegou a hora de botar as cartas na mesa. Que a vida não é jogo de baralho, não, meu irmão. Não adianta tu vir querer botar um buraco. Porque na hora que o mamão chegar, tu não vai querer dar um tapão. Aí eu quero ver a porrinha. Que croca. Eu vou chamar o Marcos Batu. Falar uma coisa única pra vocês. Assunto sério. Ah, não. A pochete saiu de moda de novo. Eu sabia. Brito, eu comprei 12. Palhaçada. Para de palhaçada, hein. Ai, agressiva. Tem a ver com a parada ali do lençol na laje? Gente, o lençol que o Cráudio pendurou? Quem pendurou? O Cráudio. O Cráudio? O Cráudio? Ai, eu vou espanhar. Mãe! Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Mãe! Vai lá, vai lá. Vai lá, brito. Eu vou ter força pra ir lá. Vem lá, brito. Vai lá, quem vai lá. Ai, mãe. Caraca, chega. Para. Mãe, olha eu. Meu Deus do céu. Gente, eu não acredito que foi o Cráudio, cara. Se foi ele, por quê? O que que tem? É o seguinte, eu vou contar pra vocês. Conta aí, conta aí. Eu tenho três. Três ingressos do show da Anitta. Vamos pagar uma figura sexual. Eu já sabia que era. Exatamente, mas se vocês contarem, nós é quatro. Então um vai ficar de fora. Mãe, eu não sei se você já percebeu, mas eu sou homossexual. Eu só tô com a carteirinha ali, pá, carimbada. Nossa, eu tava com essa dúvida até hoje. Bem, só o professor, um ingresso é meu. Ah, eu também sou homossexual, então tô dentro, foi fora. E aí, vamos parar desse negócio. Quem é que as homossexuals tem que ter privilégios, que é de quê? E a brite é o quê? Entendeu? Não, qual o problema? Aliás, eu até te falar, que as vezes até homossexual a gente não sabe. Que tu não pegou ninguém, vai pegar uma mulher que gosta. Para, que eu sou hétero, tá? Eu já beijei muito, se tu quer saber. Espelho não vale. Espelho não tá valendo. Eu não beijei espelho. A classe, você assustou, não beijou. Bota aqui, meu irmão. Vem cá, vamo parou? Será que nós vamos parou? Mas, pelo amor, não é um inferno de dia de noite e dia de tarde? Bom, é noite. Vocês sabem das minhas dificuldades na vida, gente. Vocês não sabem que eu carrego pedra no rim. Vocês sabem que se eu não beber de três a quatro e meio litro d'água, que eu recerco. Olha aqui, sei o que eu vou fazer, ô, que é a Xuxa década de 80. A gente vai fazer... A gente vai fazer uma votação. Ah, não, mas é assim que cada um vai votar em si mesmo. Eu não vou sempre votar em mim. Eu, em mim. Até que tem uma loura que não é burra, né, Maico? Até que tu dá umas dentro, hein? Um, mas dou várias dentro. Ai, gente, agora tu tá de ativa? Ih, sabe de nada, inocente. Ai, graças. Aqui, eu tive uma ideia. Por que a gente faz sorteio? Eu acho mais justo, não? Sorteio é justo, não dá? Não vou... Que infantil, né? Que imatura, você, né? Eu gosto de um milhão aos outros, né? Fazer um sorteiozinho? Não, já sei. Deixa eu fazer uma competição. É, cada um de vocês vai fazer, é, cantar e dançar a Anitta. Quem fizer melhor, aí ganha os convites. Ah, madurão. Madurão, lá. É, madurão. Vamos fazer uma fila aqui. Sister, desculpa, já ganhei de lavada. Vamos lá, fazer uma fila. Vamos lá na fila geminiana. Vamos lá. Um atrás do outro. Ok, vamos começar. Por que céu? Quero ver o primeiro candidato. Tá, eu vou ficar na posição. Tá, qual o seu nome, candidato? É Michael Jackson. Qual idade? Prefiro não comentar. Tá. Daí você fala valendo. Tá, valendo. Ok, obrigada. Nossa! Ai, nada a ver. Ridícula, eu não concordo. Você não concorda? A Anitta tava se revirando no túmulo. Isso, brother. Gente, mas a Anitta nem morreu, mãe. Pra tu ver como é que não foi ruim. Acho que foi bem que tem. Nossa, enfim, irmão. É a próxima. Seu nome e seu nome. Marraia Carey. Ok. Aqui, fiz uma versão acústica, sacou? Tá. Desce rebola gostoso, empila-me olhando. Te pego de jeito. Se continuar embrasando comigo. E taca, 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 taca. Maravilhoso. Passei, show, acabou. Isso daqui é o show da Anitta Carolina? É? Cadê o violão? Não toca, brother. Não sei. Só toca aqui, ó. Olha, Marraia! Foi legal, Marraia, foi legal. Eu gostei. Eu gostei mais que o original. Fiz uma versão, bro. É, agora sou eu. Qual o seu nome? É Britney Spears. Ok. Pode começar. Tá. Que isso? Deixa eu abrir. Não! Ué! Meu Deus! Quer tirar roupa aqui aí, tá louca? Eu não tenho estrutura pra isso, não, Britney. Ó, gente, eu preciso tirar minha roupa pra mostrar o meu biquíni de fitasorante que tá aqui por baixo. Mas aí tu vai ser descracificada por falta de mérito, né? Eu tô descracificada? Tá, é claro que tá. Foi empate técnico. Fica assim, não. Não tá vendo que foi empate? Foi? Qual foi o resultado da parada? Empate? É isso? É empate. Tá todo, todos três descracificados. Não concordo. Isso não é justo. Não é justo. A vida, olha, a vida não é justa não, cara. Eu vou falar uma coisa que você levava a tua vida. A vida, às vezes você tá descalça, que é lycra, mas ela pode não ser justa como stretch. Trouxe a ferramenta que faltava pra montar a tua piscina. Nossa, mas pra mim nunca faltou ferramenta nenhuma. A chave mestra tava aqui. É mesmo? Olha, Claudio, eu gosto de tu, mas tá difícil. Olha aqui, Claudio. Pode falar. Vamos lá, vendo agora a piscina? Não dá de praia. Não, não tem problema nenhum não. Você vai resolver isso agora, mãe? Vou resolver agora. Agora? Vou agora, porque quando a gente pede as coisas pra vocês, já vou, mãe. Aí quando as coisas na hora, tem que ser a do jeito que vocês querem. Olha só, eu acho que tá muito de conversa fiada. Quero de que é o show da Anitta daqui a pouco e eu ainda não dei um tapa no meu visual pra ficar ainda. Nossa, mas tapa tem que ser MMA, né? Pra melhorar MMA. Ô, mãe, a mão é o seguinte, tu me dá o ingresso e a gente resolve no corredor polonês. Aqui, ó. Pará. Vou te tirar do judô. Vem cá, meu irmão. E que isso? Eu vou te tirar do judô, ma raya. Ai, que saco isso. O que é que tu falou? Saco. Olha, eu falei que eu não quero agressão na minha casa, hein? Eu limpo o resto de maxilar que nem gaveta da cômoda, hein? Caraca, não quer agressão não, né, Bronto? Quer o quê, meu irmão? Eu quero ouvir meu coração falar. Oi. Eu entendi. Tu quer ver teu coração falar montando piscininha com o crowd? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que eu... É, quando eu tô montando piscina... Porque perto do crowd eu sinto. Ah, eu sinto um negócio aqui dentro, que é uma coisa tão forte, pô. Ai, sei lá, como se você estivesse colocando a sopa de ervilha pra ferver ela. Vamos lá, né? Tá. Tá. Com licença. Tô nojo. Maico, eu também sinto isso com o crowd que a minha mãe falou. Tu sente? Esse cara mexe comigo, sabe? É, a xixiada, sabe, crowd? Não, cara, impressionante. Cara, tudo na vida de pobre é tragédia. Tu ganha convite e vira uma tragédia. Eu quero saber um negócio. Qual dos seus filhos gosta mais ou menos? Ah, eu não sei. Às vezes eu acho que a Sarah me puxou mais na beleza. Aí o Maico tem a minha feminilidade. Aí a Marraia tem o homem que eu tenho dentro de mim. A Brity tem pena. Não, 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 não. Não graças a nada disso, não. Eu quero saber qual dos seus filhos gostam mais ou menos da Anitta. É isso? Eu não sei, porque tem a coisa... É, a coisa dos homossexuais é muito forte com a Anitta, né? Aí também tem a coisa da Anitta que vê que ela ficou dos diferentes. Que a Brity é bem diferente. Então, assim, eu não sei. Mas eu sei. Você tem que pegar e dar os três ingressos pra eles. Acabou, pô. Como assim? Aí eu não vou? Pô, mas você acabou de falar que... Ai, sei lá, Claudio. Vamos curtir esse show. A gente vende os outros ingressos. Aí pega que vai o dinheiro. O que que é, mãe? Eu não tô acreditando nisso. Olha, mas se você for capaz de fazer uma coisa dessa... O quê? Tu tá me ameaçando? Tá. Com quem que tu aprendeu isso? Contigo. O quê? Tu quer ver esse final e aprender a voar? Nada. Não. Então vamos parar? Ah, é? Tu vai dar esse ingresso pra esse faz tudo aí e vai esquecer teus filhos, irmão? Porra, que ele faz tudo. Faz muito mais coisa. Vamos ver se ele faz igual a mim, meu irmão. Isso é um absurdo. Respeito sua opinião. Caraca, o que que ele tem que a gente não tem, brother? Muita coisa, Marraia. Essa pergunta não ajuda muita gente. Exatamente. Ele estendeu o varal na cama. Agora, porque ele estendeu um lençol no varal, ele merece ir no show? É. Só que ele mata o jeito mesmo. Sim, merece. Não é qualquer um que põe o varal pro alto, não. Eu vou, mas é de qualquer jeito. Tu vai mesmo que o show tenha sido cancerado? Como assim? Aqui. Tá no Insta da Anitta, o show vai cancerado. Como assim? É isso aí, Marraia. O show vai cancelar porque a Anitta não tem combustível para chegar ao local do evento. Mas, gente, se a mulher não é rica, por que ela não pega um carro elétrico, um helicóptero? É, é que rolou outra greve dos caminhoneiros, né? Outra? Meu Deus. Meu Deus. É, gente, mas a Anitta vai de caminhão pro show? Vai, vai com as minhas amigas. Vai lá. Não quero muxoxoxo mesmo. Não sou de muxoxo. Mas, não. O que é isso? Eu quero alegria. Eu quero alegria. Não tem show? A gente faz show em casa. Tem uma piscina. Faz a festa. Vou botar minha piquine. Ai, que bom, Cartier, que eu já tô com o meu de fitzorante aqui, ó. Escondido. Então, deixa bem escondidinho. Você também vai colocar sunga, Claudio? Não. Não, porque eu não uso sunga. Por isso, só por isso, porque senão eu podia usar, mas eu não uso. Fechou. Que top. Aqui em casa a gente usa o nudismo liberado. Sim, ensinei isso pros meus filhos. Amanhã eu tô nua. Eu só não uso sunga porque eu prefiro usar calção mesmo, short. Sem nada. Que barato. Eu tô imaginando o bonecão do posto. Caraca, meu irmão. Eu preciso ouvir isso mesmo? Preciso. Preciso ouvir. Como é que tu vai fazer com essa parada da piscina aí com uma galera aqui? Um bando de água que tu vai gastar vai ficar carão isso aí. Quem gastar água? Não vou gastar daqui de casa, não. E o canário um dia desse não roubou o nosso wi-fi? Vou roubar a água dele. Ué, não tem gato de luz que eu ouvi fazer gato de água? E que que é o problema? Se não ficar me olhando assim? Eu, hein? Quem não roubar a água do vizinho que me atira a primeira pedra? Pois é. Meu Deus do céu. Eu falei pera. É a Josilene, aquela porca. Josilene. Da porca. Mas não tem problema, não. Que mesmo com pera, sem pera, a gente vai arrumar água. E aqui, ó. Só tem faz malanda. Ai, gente, olha aí. Hallelujah! Tudo? Oi, Pará. Tudo bom? Oi, senhora. Pará, eu quero me colocar. E desde quando tu coloca alguma coisa em algum lugar? Tá por fora, hein, Pará? Tá aqui, ó. 200 reais pra inscrição. Uhum. Tá? E fique sabendo que de onde saiu esse aqui pode sair muito mais. É só você me colocar na listinha dos finalistas, né? Do concurso. Peraí. Peraí. Você tá achando que a gente é desonesto? Tu quer que eu responda, ô, Sonsa? É Sonsa teu amigo aqui, hein, Pablo? É por aqui, Solange. Ah, tu conhece a casa, né? A Solange que tu já frequentou muito lá. Que tu ia lá pro quarto da Marraia. Não ia? Que isso, mami? Até você. Ai, eu tô hoje. Eu tô fruida. Ai, gente, quero rolar alguma coisa. Fica aqui. Filha! Descospe, Marraia! Filha! Aqui, filha, aqui é um monte de coisa que você gosta, tá? Aqui tem maçã verde, tem gengibre, aí tem prófone, tudo que serve pra você, tá bom? E também tem essa pessoa aqui, ó, que eu sei que você vai morrer de sal, ó. Solange. Agora aguenta, coração. Eu sinto a força da paixão. Eu te falei que eu tinha peito. Mas não é nenhum segredo. Parou, 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 tá? Ninguém é obrigado a ficar vendo, não, tá? Por favor. Agora foca no teu ensaio, vai. Ô, mãe, vem cá. Tu trouxe um monte de coisa, Marraga. Tu trouxe pra mim. Tu trouxe daqui, ó. Que isso? É uma burca. Pra quê? Oxa, mãe, você nunca investe em mim. Porque eu tenho bom senso, né, filha? Solange. Oxa, filha. Solange, eu quero te tocar como se fosse a última vez. Acabou a putaria? Vamos focar no que você sabe fazer de melhor, que é a coisa do aquecimento do local. Eu te espero, né? Vai lá dentro que me espera lá. É esperar de roupa, hein? Vem como é que ela é, assanhada. Olha como é que ela rebola. Gente, vamos dar licença da sala que chegou a minha vez de ensaiar? Fala lá, fala aqui. Como é que é a licença da sala que chegou? Olha que tá respondona hoje, hein? Por algum acaso você reservou a sala pro teu ensaio? Por algum acaso você botou isso em alguma conta bancária? Porque na minha eu não vi. Por algum acaso... Monstra! Carminha! Palhaça! Palhaça! Atrasado! Isso é que nem é lixão, né? Comunidade, palhaça! Ah, cara, não tô atingindo uma nota dó, sacou? Porque quando eu venho de mi, eu fico de ré. E de ré eu não gosto porque me trava, sacou? Gente, o ré não me trava em nada! Claro que não me trava! Tu faz o ré aqui, ó. Tu faz o ré. Olha a marraia! Olha o ré do maca aqui. Marraia! Sem moção. Olha aqui, Brit, vamos trabalhar. Vamos, vamos te estravar. Ai, eu vou ensaiar também? Não, vai destravar tua irmã. A mamãe vai fazer um exercício de conto. É... Faz aquela cara, aquela boa que tu faz. Aí a mamãe vai tirar, tu destravar. Quer ver, ó? Vamos lá, foi, foi! Todo concurso precisa cada jurado ter uma personalidade diferente, tá ok? Tá ok. A mulher é emotiva. Cantou, chora. Não foi bom, chora. Ah, foi bom, chora, beleza? Dá pra fazer sotaque baiano? Isso, ótimo. Ótimo. Peraí, eu tô pensando num raio e aí é um glu-glu, mas acho que já existe. Você vai ser o que vai esculachar todo mundo, beleza? Ah, beleza. Tá no meu perfil, esculachar? Isso aí, pronto. Peraí, peraí, gente. Mas não vai ter apresentador? Ô, canário. Hã? Tu tem um terno numa beca marota? Tem. Então corre lá e vá colocar. Vai lá, vai lá. Ajaio! Ajaio! Peraí, gente. Chegou aqui, vai ser o camarote VIP, hein? Mania de brasileiro fazer fila, hein, porra. Tem lugar marcado. Senta aqui, vai. Graciele vai pra lá. Arnaldo, senta aqui. O Arnaldo é o de cabeça grisala, que eu sei que já fez um negócio com ele. Mocás de álcool quando a gente era jovem. Tu leva, Arnaldo! Ai, meu Deus, agora tá broxa. Aí é isso, gente. Vamos lá. É água liberada. Água da bica. Aí vai ter também a pipoca. Pipoca com milho da dona Alzira que eu roubei do galinheiro. Brite! Quem é? Olha aqui, é o seguinte. Se o pessoal quiser o banheiro um e cinquenta, se levanta mais de três vezes três de al, aí depois dobra o preço da cerveja a cada meia hora. Pai, mas eu queria participar do concurso. Não, é que a gente vai investir no seu maior talento. Qual? Pedinte. Gente, então. Tô pronto. Qual é o esquema? Adorei. O esquema é simples. Chama pelo nome a galera que vai vir aí e ele se apresenta. Simples. Copiado. Copiado então. Vamos lá, gente. Cinco, seis, sete, oito. Comunidade tem talento. Comunidade tem talento. Eu não peguei o ritmo. Maravilhado. Maravilhado. Obrigado. Obrigado. Ajaio. 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 Obrigado pela presença de todos e pelo Comunidade tem talento. Lembrando que você que tem talento, você tem um brilho. E se você não tem brilho, passa a hora de cozinhar na cara de uma pomponina, na cara também e tá tudo bem. Eu gostaria de falar umas palavras, ô comunidade, eu tô muito feliz de estar aqui. É muito massa estar aqui na comunidade. É muito massa, meu rei. Essa comunidade de gente tão linda, bacana, né? É massa, é massa, meu rei, é massa. Meu Deus do céu, essa mulher tá fazendo a novela das oito, que o sotaque é ruim igual, gente. Pelo amor de Deus, falsione, se eu conheço uma mulher de algum lugar. Eu acho que ele é cantora de axé, mãe, que era baiana, baiana era ela. Marraia. Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês e que vença o melhor. Ajaio. Ajaio. Marraia. Nós chamamos o Marraia. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Palhaçada essa. É eu, hein? Vambora segurar. É eu, hein? Dá licença, Arnaldo. Dá licença. Me dá licença que tu tá achando o quê? Esse que é o problema de dar a fama pra pobre em cinco minutos que fica assim. E esse terno não lhe caiu bem pra ocasião de desaparecer no pastor. Ah. Ah, por favor, me dá licença. Ai, desculpa, eu caí em barato. Ah, 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 ah. Eu tava esperando o negocinho crescer. E a nossa primeira candidata é Geralda da Samba. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que ele fez já foi demais. Bora, Jean! Olhem bem vocês, quando derem vez ao morro Toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar! Maravilhosa! Maravilhosa! Olhe, eu achei que foi massa! Muito mal, tu falou pra me emocionar. Eu tô emocionada. Olha, meu rei, o morro desceu a ladeira. Não sei se é tão emocionante não, tá? Porque é bonito hoje, que é dia de enchente, que desce não é muito bom não, tá bom? Geralda, eu vendo você cantar e ouvindo você cantar, eu vejo um animal, voador livre. É morcego, sugadora, vaca! Eu empato você! Parabéns! Parabéns, Geralda! Você foi selecionada pra próxima fase! Parabéns, Geralda! Parabéns, Geralda! Parabéns, Geralda! Parabéns, Geralda! Parabéns, Geralda! E agora, a segunda candidata da noite! Ai, meu respeito! Marraia? Marraia! 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 Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Diride o meu carro Tomo o meu obleque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Maravilhosa Olha eu achei Foi massa Muito massa Eu to evitando mesmo essa parada Foi mais que massa Foi homem de fibra É nóis É impressionante como esse safatão tem a voz potente Maravilhosa Eu queria dedicar essa apresentação aqui É a todas as meninas que eu to pegando aí É a Vanessa, Andréa, Terezão, Valerão Mandar um abração pra dona Alzira Que ela é terceira idade Ela usa dentadura E foi uma experiência mágica Obrigado aí Eu vou amarrar Memorizem este nome Que vai ficar na história Vocês vai ter recebido Na próxima fase E agora O nosso terceiro candidato da noite Com vocês Maaico Maico 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 Sério O que é isso? Os jurados eles vão ficar de costas? É Nada a ver Eu criei uma coreografia super bafa aqui Maico Maico São as regras do jogo Ainda não me não concordo Bem, tá bom Vamos lá Vou começar Fala valendo Valendo Cheguei Estou preparada pra tacar O que é que você é isso aí, cidadão? Só uma vez Quando grave bater Eu vou quicar Na sua cara Eu vou jogar E vou jogar Eu sou linda, livre, leve Sou pronta pra beijar na boca Linda Que isso? Que isso? Que isso? Eu tive uma informação Que tem dois fugitimos do presídio aqui Que legal, se você achar, mandar um beijo Eu não sei se você reparou, mas eu tô no meio da minha apresentação Cadê a sensibilidade? Cadê o respeito com as artistas? E quem é que é o responsável por esse evento? Não posso falar Aquilo ali, ó Aquilo ali de casaco, de Jaquete do Coro Quem que é esse pessoal aqui? Corre, corre, corre Acha aí, ó Vai atrás dele! Corre, corre, Fábio Corre, eu falei, Fábio, corre Ó, pessoal, infelizmente A gente está impossibilitado de continuar com o concurso Nessas condições aqui Eles não me pagaram Eles não me pagaram Olha aqui, tá achando o que? O meu dinheiro é igual pelo fubiano que cresce que nem capim Ih, dinheiro? Ah, meu pai, o dinheiro foi com a bolsa da Abigail Ih, estava do lado da cadeira dela Ah, era Abigail, aquela vaca era Abigail Pará, como é que fica o meu número agora? Para de autoestima que teu número está com uma merda Caraca, calma, olha só É de quem? Vou A conchereta está ruim, mas está ruim, só Fica calmo, broda Fica calmo A gente vai fazer um show aqui Beneficente, eu e Geraldo A gente vai fazer um dueto Entendeu? E com o dinheiro que a gente arrecadar A gente vai pagar a todos vocês Vai ser em homenagem a dona Alzira Que ela é terceira idade Eu sei que elas têm pouco tempo de vida Então a parada é sensacional, broda Deixa um like, ó Vambara Vambara, canta essa música Vamos, puxa, puxa Vamos cantar, vamos cantar Eu vou fazer backing Sei que eu sou Bonita e gostosa Sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Caraca, mãe! Ah, vou filmar lá Mãe Ah, eu vou filmar lá o negócio Eu acho que eu nunca tinha tocado Numa nota de 100 antes Vou até apostar Fale palhaçar, tá maluca? Fale palhaçar, vai apostar Por vizinho ficar olhando Tem festa de tu E acabou teu tempo com a nota Caraca, mãe! Fui eu que pedi Essa nota tem que ficar comigo Quem te ensinou a pedir? Não fui eu? Então eu tenho direito do lucro Tá? Aqui, ó 70% é meu 30% é teu Mãe, caraca Isso daqui eu não compro Meio a meia Que dirão a bota Ortopédica Cured Olha, mãe Como é que eu vou melhorar Minha postura Pra andar igual a Gisele 20? De que adianta andar igual a Gisele 20 Se a cara não ajuda? Olha aqui, irmão Eu não devia ter pedido nada, tá? Porque enquanto eu tava pedindo Tu tava no celular de gracinha com o Kraut Aliás, o que que tu tava falando de tu engraçado com o Kraut? Nada Eu não tava falando de coisa que a sua idade não pode saber O que você disse sobre sexo? Nem não era sexo Eu não tava falando que ele tem uma luz interior Que ele tem uma lâmpada fluorescente É, ele tem bastante luz interior mesmo Porque eu acho que ele tá iluminando até os peitos da Suéria Passa pra dentro, Brite Não, porque eu vou ficar aqui, eu quero ver Vai pra dentro, cão! Ai, que grato! Então, sabe, Kraut? O que que é? Ai! Tá acontecendo Tô falando aqui, sabe, Kraut? Então, assim, lá em casa A gente pode fazer tudo lá Porque, assim, é super aconchegante A gente pode colocar uma luz, assim, toda colorida Música Que louco, né? Que tu não tem marido, não, Karek Canário? Saiu Ah, saiu? Tudo bem, graça? Tudo... Oi, Krautinho Gente, que grossa Tudo bom, Krautinho? Tudo... Ai, tanto medo de te perder, Krautinho Ai, me olha forte, me toca maduro Que palhaçalha essa de quarto, de luz, não sei o quê É, o Canário, né? Que ele adora uma visita Quanto mais gente lá em casa, melhor pra ele Eu não sabia que ele era de suruba, não Bom, na verdade, a gente tá aqui por causa do bota-fora do Krautinho, é? Ah, tu vai botar pra fora? Vai, coloca Ô, graça, o negócio é o seguinte Eu tô precisando voltar pra casa da minha mãe, da minha família toda Porque o pessoal lá tá sem dinheiro E o pouco que eu ganho aqui não tá dando pra mandar nada pra lá Ai, tadinho, sabe? A gente vai sentir tanta sua falta, Krautinho Pra que que tá sensualizando pra falar? Ah, gente Eu... Hein, Krautinho? Por que que você não vai pedir comigo, Krautinho? Por que que você não vai pedir no sinal comigo, hein? Até parece que o Krautinho vai querer pedir no sinal, né, graça? É com problema É, com dinheiro de pedinte que eu compro esses creme vagabundo teu E ele já é meio pedinte também Porque ele vive pedindo adiantamento pra mim e eu sempre tô E o Boacir sabe disso, graça? Que você anda dando aí, adoidado assim? Eu vou dar na tua cara Desce o barato, gente Para, que isso? Não tem problema em não impedir não, gente Eu só acho que... Sei não, eu acho que eu não teria jeito Eu sou melhor fazendo outras coisas, entendeu? Nossa, mas... Chegou a baixar a cascatinha aqui, ó Meu Deus do céu Vamos lá pra dentro, passa pra dentro, vai Com licença Vai, com licença, vai Tchau, né, Krautinho? Para, para, na minha frente, não! Tchau, né, Krautinho? Kavau! Tribufu! Krautinho? Geralda, que foi? Oi, tudo bem? Eu, hein? Eu, a nada, tô Ah, tá a minha bolsa, a minha bolsa, que a Vaca pegou Pronto Brite Brite, vai pra dentro Quero conversar aqui com Krautinho Fica tranquila, mãe Tô com o olho aberto, mas tô cochilando Como é que tu cochila de olho aberto, palhaça? Tenho medo escuro Ah, é? Como é que eu sei quando você tá falando Se você tá dormindo? Agora tô dormindo Ah Ai, mãe, tu me acordou de um sonho Tava sonhando que tava entrando nessa porta, sabe, com... Oi, Krautinho Tudo bem, Brito? Tudo bom, querido? Comigo bem, você? Eu tô ótimo Vamos lá pra dentro, quero privacidade Privacidade pra quê, mãe? Quero conversar... Que segredinho que tu tem pra falar com o Krautinho? Se for pra te falar, não era segredo Passa pra dentro Brite, passa pra... Tu vai acordar na hora Acordou? Então vai lá pra dentro Brite 1 Brite 2 Facal! É, Léo Calma, calma aí, graça Oi, Krautinho Opa, bem? Tudo, então Eu resolvi, eu achei melhor e achei por bem Pagar pra você pelos seus bicos Digo pelos dois Não, na verdade que os meus mamilos Os dois me disseram, assim, intuitivamente Que eu tenho que te ajudar Eu preciso de um faz-tudo Não tem problema nenhum Mas não vai ficar muito pesado pra você, não? Não, eu sou do bonde da Isa Eu guardo pesadão, pesadão Entendi Então é isso Eu acho que a gente precisa de alguém Pra fazer essas coisas aqui da casa Será, graça? Eu fico olhando assim Parece que tá tudo em ordem na tua casa Tá tudo bem E a vista engana muito, sabe, Kraut? Ai, mãe! Olha aí, vai ver a sua criança aí Ai, mãe! Me solta, me solta, me solta, me solta, mãe! Ai, mãe, é aqui, pelo amor de Deus, mãe Tá doendo aqui Ai, só do meu Deus, mãe! Para, para, caramba! Eu vou te quebrar na porrada, entendeu? Acabou a palhaçada? É, Mickey, mãe Eu não tenho mais condições de ficar dividindo o quarto com o porco Pergunta pra Mickey quanto tempo que ele não toma banho Não, e você? Que fica fedendo esse perfume barato aí Ai, eu não gosto Olha aqui a palhaçada Eu dividi o quarto como eu pude Acontece que você veio tudo invertido Que eu dividi os meninos com os meninos E os meninos com as meninas Se tu quiser, tá insatisfeito pra ficar com o menino? Vai ficar com a Brite E aí eu vou em Mickey junto com a Marraia Tá louca, mãe? Imagina se eu recebo visita e levo lá no quarto E dá de cara com a Brite? O que que vão pensar de mim, gente? É? Não posso E eu, mãe? Você sabe que eu sou um empresário, né? Você sabe que eu sou um empreendedor da era digital aqui, ó Tá vendo? E você sabe, né? São muitas personalidades em uma só personalidade Ah, qual personalidade? Qual? Ô, menino Tudo bem, menino? Menino Este menino aqui é menina ou menino? Menino? É menino, menino Mas você não é gay Não, não Não sou gay e nem desgay Sou apenas a guinada de macho Tá bom Tá bom Não tô vendo a sua gay Tem outro, tem outro Faz o canto do sertanejo Faz Ai, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais É Marcos e Bellucci Marcos e Bellucci Não? Não, não Eita outro, outro Pepe e Neném Eita, meu Já vai virar uma salada mista isso aqui, meu Já tem o Zulu aí, meu Ô, louco Daqui a pouco é dessa dos famosos aqui, meu É que eu vou pegar uma alhaçada Pega as tuas personalidades Colar tudo denado no teu Olha, olha E cá tem um espaço pra tu, hein Que tu já tá na idade de ter um espaço, hein Tá Tá mesmo Quero avisar Que a partir de hoje Claudio ocupará mais aqui Ele vai estar cada vez mais presente Ocupando meus espaços Mais um pra dividir o Cafofo? Sim Tem alguém precisando fazer reforma Vai ter que ter ele Bem, eu vou lá te ajudar então Ver as medidas Tá bom Não precisa Vai Deixa ele criar intimidade com o espaço, né? Muito obrigado Você é uma pessoa muito boa pra mim Eu não sei nem como agradecer, né? Não, meu quarto é um templo de agradecimento É? Então eu vou nessa Tá bom Vai continuar lá Obrigado, hein? Você não existe É, eu existo sim É mesmo É sonâmbulo? Não Ai, peraí A gente quase ficou Para Que respeito Mami, olha Com todo o respeito, sabe? Tá tudo perfeito Mas será que o mocinho não vai ficar chateado? Por que? Afinal, ele é um quase engenheiro, né? Olha, santo de casa não faz milagre É, eu tô vendo que a senhora tá numa secura E olha que isso Eu sou casado, hein? Me respeito, hein? É, espero que a senhora não esqueça disso Graça, gracinha Oi Vem cá Meu bombonzinho gotoso Vem aqui, meu bombonzinho gotoso Para, 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 mocita Aqueles velhos bobos Olha, eu não quero dinheiro de você Não quero nada Sabe o que eu trouxe pra você? Um torresminho Pro meu torresmão Tá me chamando de gorda? Olha que eu perdi 10 quilos, fique sabendo Então achou os 10 quilos de novo Amor, você tá tão magrinha, tão magrinha Que o seu pijama só tem uma listrinha Ah, é É uma pena que a tua listrinha não tá mais funcionando, né? Ah, palhaço É assim, ó, vem cá Vamos beber uma cervejinha junto Vem cá, vem cá Para Eita chato, pra cacete Não quero beber, cortei o grúteo Não tô tomando mais, não quero Tá me ajudando muito no meu grúten Você vai deixar de tomar uma cervejinha Com uma pessoa que te ama, que é o seu amor? Você quer dinheiro, né, palhaço? Não vou, não vou te dar dinheiro não, tá? Não vou beber Eu tô gastando tudo agora na obra Obra? É Peraí, peraí, graça Você vai fazer uma obra aqui em casa E não me avisou nada? Avisar pra quê? Quem vai pagar sou eu E quem é que vai fazer essa obra? O Cráudio O Cráudio? É, o Cráudio Ué, mas o Cráudio não ia embora? Então, eu tava precisando de uma segurança financeira Eu tava precisando de uma segurança na minha obra Eu vou usar o Cráudio, acabou Tá bom, pronto Ah, qual é, cara? Quase tu tá ficando louca, cara Tu nada me viu maluca, não Tu nada me viu, não Tu nada me viu, não Tu tá louca, fazer um braço desse Tu tá ficando louca Aê, mãe Ah, tá porra Aê O que é? Pararam essas de obra, hein Como é que tá sabendo disso? Geraldo Ah, é? É Ah, tá Palhaça Tá bom Já que tu vai fazer obra Tu vai expandir os negócios Eu tava pensando numa parada Então, eu pensei em fazer um combo Sacou? Eu pego o mototáxi Levo as gatinhas E nisso elas ganham prazer Pensei em botar uma cama rotatória As pelas no teto Sacou? Os aromas Home teatras Pararam pra botar uma música Pô Que maneiro Que maneiro Tu vai fazer teu quarto de motel agora? É isso? Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer Olha, tu é uma vagabunda Quando nasce vagabunda, a vagabunda é Me respeita, bro Pelo amor de Deus, hein, Marraia Tu tá demais, Marraia E Cláudio tá aí dentro fazendo o quê? O Cláudio? Não sei Nossa, eu queria ir Cláudio Eu não tava sabendo Tá aí, Cláudio? Opa, tudo bem? Tudo bom? Beleza Ô, Graça, deixa eu falar um negócio pra você Eu já fiz as medidas todas Já peguei todo o material, tá bom? Aqui a medida é 22 centímetros É Falar pra você, ó Saco de cimento, saco de areia Tijolho impermeabilizante Massa flex Conduíte Rejunte Misturador E a ripa Tá, pode botar tua ripa na minha areola Não Ai, que louca Eu tô muito malucona Brity Ô, Brity Que é? Pode gritar com uma maruca Olha aqui, ó A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... Duprar E tem outra coisinha também Não sei se você se comora Mas assim Eu queria Tipo uma roupa uniforme mesmo Pra não precisar ficar usando minhas roupas Que são maneiras, entendeu? Acho justo Claro, claro Trabalhou sem camisa Pronto Nojo Ah, engraçado Que tu põe a cara num lugar pior E tu melhor, velho Pior Ai, tu falou que tava, mulher Ai, gente Mas que famatória é esse? Pelo amor de Deus Ah Dona da favela É, favela Não, tô conseguindo nem me concentrar nos meus estudos O que? Tô no Telecurso 2000? Tá achando o quê? Mulher de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone, não Tem que, ó Sabedoria Tanto que tá bem completa, né? Que o silicone tá aí Agora a sabedoria tá no... Olha Ai, boa, mãe É isso mesmo Vambara Vambara e não se mistura com essa jantária Jantária, jantária Ah, tá achando que ia ser madruga? Vá pra porra Ó, e outra coisa Que eu vou te dizer Você sim Deveria ter sabedoria Pra criar seus filhos, tá? E eu tenho Já mandei todos eles casar com os políticos Políticos? É Que ganha dinheiro fácil É Porque fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o quê com o canário? Hein? Vai Ele que se aproveita do meu corpo E é ruim de aproveitar que ele tem uma nesga de pinto Não dá Nem conhece ele? Ah, é isso mesmo Que eu já venho tomando banho Ah Tu me desce, hein? Sua pirãe Ah Vagabundo Ah Vá Ah Ah, deixa o saco É careta É patético Toda relação tem que ter uma apimentada Gente, mas sempre sou eu que dou mais Diz que eu peguei a parte até a passiva Que isso, mãe? Você está metendo nas minhas intimidades? Não, estou falando da pessoa que doa mais na passividade Ah, tá Eu estou tão desmaratinada que eu até entendi tudo errado É isso mesmo, dona Graça Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim Dá na minha cara Dá na minha cara Um tapa Assim, um beijinho de amor Uma coisa Ela virou a mão na minha cara Assim, meu ouvido ficou zunido Meu queixo de barraço Palhaça, mãe Ela que disse Bate, amor Bate Eu falei Eu não falei Cara, bate o negócio, hein Agora virou uma modinha Agora fica batendo na hora que está fazendo amor Eu falhaçada No dia desse que estou eu lá Quase na coisa do... Aí o homem foi Não, tá Eu falei, me deu entupida Não, entendi Não, entendi a minha cara, não Ah, mas já Eu adoro uma forradinha de amor Se por algum acaso Te bater enquanto está fazendo amor Eu não sei Se a pessoa, ela está ralar Está aqui empolgada Vou fazer o homem O homem está aqui empolgado E ainda está com os olhos fechados Ele, ele, porra É Maria da Penha Foi assim mesmo Foi assim mesmo Gente, peraí Ai, meu pai Eu já estou namorando o Michael há um tempo Eu não lembro de ter visto você É mesmo? Não Ué Gente, dá licença Ele é igual vitrine de joalheria Vê com os olhos Sem tocar É, 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 é Pode deixar, fica à vontade Eu não ligo não Tô aí Mas eu ligo, tá Eu ligo bem Tá bom que isso aqui desses dois É que não presta Mãe, me respeita, tá? Mas para Para de ciúme Não quer saber de ciúme O que é isso? Para, para você, sabe? Ela quer saber Eu preciso sair Eu preciso sair Eu tô, tá Calma, Michael Calma, Michael Não, o que é isso? Imagina, eu sou uma pessoa muito tímida, né, Graça? Eu não consigo É só Sou uma pessoa tímida A Graça sabe disso O meu filme dá namorando com uma piranha, meu filho Porque tu tá sendo uma vagabuna em cima do Claudio Claudio Calma, reage, mana, reage É difícil, querida, é difícil Nada agrada esse homem Ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo Mas eu vou mudar, Brit Tu quer mudar? Eu quero Então eu te dou uma dica A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção Garoto fizeram um pacote baratinho de rio pra xeração De silicone Eu mesma fui lá, quero dar um up na minha berença Faz isso rápido, viu? Tá parecendo Gracinha, né, Michael? Tu tá se achando a rainha do gênero, né, Froze? Presta atenção, Fiona Eu tô realmente precisando dar uma mudada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Quê? Eu vou botar peito E eu vou ganhar uma irmã travesti Não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Brit Ai, peraí, gente Eu ouvi direito, vocês estão falando que as próteses estão em promoção? Meu Deus, eu mais Eu tô precisando trocar as minhas Ô, Sueli Para de ser invejosa que você já tem peito E eu vou viver essa experiência pela primeira vez Ai, mas o meu já tá muito apalpado Preciso trocar Que nojo, Sueli Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe, me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos Tchau Ah, eu sou piranha, é? É, sim É, se eu sou piranha, o crowd é o quê? Tu tá ensinando o quê de mim, minha querida? Que eu e o crowd é o quê? Eu sou a vaca Eu não tô ensinando nada Até porque eu sei muito bem que o crowd tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? O quê? Mói Mói, para Tá maruca? Olha só, o Maico foi bem na na clínica coroca-peito É Mentira Foi Meu Deus, como assim? A gente foi botar peito Meu Deus do céu É Eu tô nervosa Acho que Vamos pra dentro Meu Deus Tchau, sério Depois me conta Tá Vou te contar forra nenhuma Quero saber, gente Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo que é a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus, tá ficando doida? Aí, vou começar meu expediente, hein, bro Ah, é? Pra você que tivesse cabado de acabar, né? Fica na moral, que minha colega tá aqui Ah, é, colega? Tu faz tudo dentro do quarto com ela, tu chama de colega Tá extrapolando, tu não acha, não? Também não acha que tá extrapolando, não A cara de uma menina, hein? Aí, deixa eu te falar uma parada Se tiver construindo um negócio lá, me avisa Me avisa que eu vou lá levantar o vergalhão pra você Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo Ó, do que que eu enfio o vergalhão, brother? Com uma segurada, você disse que era teu colega Você não vai me encarar? Tá fazendo o quê, meu Deus? Vai me encarar agora Você não tá me vendo aqui, não? Você não tá me vendo aqui, não, também, não? O que que é eu, hein? O que que tá acontecendo aqui, ô, garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô? Porque ele não quer, a hora que ele quer, ele me come O que é isso? O que é isso? Carlos, tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte Eu não tô entendendo também Encostou o espírito de uma vagabunda em mim Pois é Eu não percebo Nada a ver, olha aqui, ó Tu vê onde tu vai, hein? Eu vou embora Tu vê onde que tu coloca essa língua Que tu não me aparece aqui com um sapinho, hein? Eu não vou aparecer aqui com um sapinho É mais fácil aparecer com um perereca, brother Vai, 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 vai Tu tem o maior varão meu Esse cara não tá entendendo Sai daqui Tá demais essa entidade Meu Deus, o que é isso? Caboclo, chupadora Ela é... Não, é... Acabou uma maneira da... Aproveita pra comer um negocinho Eu fiz uma chubaca molho pardo E... Eu tô completamente louca Como o negocinho, a gente tá sozinho Sobre esse Tá dormindo Tá dormindo de olho aberto? Sonobra Olha a assada, hein Deixa, não vai ter como, esquece Esquece de comer agora É que no fundo eu... Tava querendo mudar meu encanamento Aí eu tava procurando o cano de PVC Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair é um sofrimento Vento, eu tava aí esse tempo todo Tá, tô com prisão de ventre É porque hoje, no meu café da manhã, não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta Ah, aqui, ó, então você faz feira antes de vir pra cá Cadê Michael? Foi virar travesti Credo que você deixa isso ficar dentro de casa É Carranca É pra espantar mal-olhado Que história é essa travesti? Cadê Michael? Eu quero meu homem Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar Por quê? Tá Tô tentando, ué Tá tentando, tá tentando Então acho melhor tu tentar com a marraia ou com o Claudio? Com o Claudio não Pode parar porque tem uma laje pra eu bater Eu preciso meter o pé, com licença É, ah, senhor Oi, ei, ei, ei Oi Então, eu sei carregar saco Oi? Saco de areia, ó Maldade Não, pode ficar tranquilo que do meu saco eu tomo conta mesmo De areia O saco é meu, eu dou conta Tá bom Vamos parar que tem negócio de saco Quem tá ficando de saco é cheio, sou eu Tá satisfeita? O que que eu ouvi? Tu tá satisfeita? O que que fez? Tá ligado minha mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham Discuti com ela, passou um maluco, levou no retroviso E você deixou barato? Meu irmão Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo Ai Ai, chupa Eu queria morder a orelha dele, brother Aham Ai, Jesus Olha aí Dá um golpe Eu vou tirar lá do judô Ai, família Calma, mamãe Calma Pelo amor de Deus Tá tudo muito dolorido ainda Ai, meu Deus Ai, me dói tudo Acabei de colocar peito Mãe Vai, 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 brudinho Mãe Para, mato Vai, brudinho Para com isso Tu sabe que a mamãe é mó dramática Mãe Mãe Olha eu Eu Meu Deus Levanta, bicha Quem desmaia sou eu Vá pra porra É Quem desmaia aqui é ela, bicha Vá pra porra E tu para de me remedar, louro José De nada Olha aqui Por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Olha aqui Eu vou nessa, tá, gente? Tá Eu vou dar uma saída aí Até já aqui Com licença Michael, o que é isso, Michael? É meu peito pera Pera, amor de Deus, Michael Não, não Eu comecei a namorar você sem peito Eu quero você sem peito Mas você vivia dizendo que tinha que mudar Não se deve mudar por causa de homem Homem nunca tá satisfeito Ai, mãe Chocolate é melhor que homem Mesmo mole te satisfa Que lindo isso Ai, que grito Ai Ai, dói mesmo